Olá multiplicadores de negócios, nós vamos conhecer amanhã a jornada, a história de uma empresária aqui da nossa região da Serra Gaúcha que já deixou mais belo muitos ambientes. Olá, eu sou Kátia Scherer, proprietária da Trece Interiores e estarei aqui amanhã no café com multiplicação de negócios. Vejo você amanhã nesse delicioso café com multiplicação de negócios.